Ai, ai caraca, eu vou botar essa burra ali, ai, ai Mas citando, vem que eu vou te macitando, vai empir nesse mundão Que eu vou te... Pirulito que bate, mate, pirulito que já bateu, se não deram, são da hora o teu... Pirulito que bate, mate, pirulito que já bateu, se não deram, são da hora o teu... Pirulito, agora vem a dar essa burra, e ai, ai, você pega a larga o teu... Esse eu diguei dele, cara! Ela parou na posição, fez de quatro rebolando E parou na minha frente do jeito que eu tô gostando Jogo a bunda pra um lado e pro outro, papai tá adorando Jogo a bunda pra um lado e pro outro, papai tá adorando Vem que eu tô te macetando, vem que eu tô te macetando Macetando, macetando, macetando Vem que eu tô te macetando, macetando, macetando Baixe-me nesse bundão Que eu vou na posição, fez de quatro rebolando E parou na minha frente do jeito que eu tô gostando Jogo a bunda pra um lado e pro outro, papai tá adorando Jogo a bunda pra um lado e pro outro, papai tá adorando Tô com a fuda mali com o motor, rapaz já adorando Vem, eu vou te macitando, vem que eu vou te macitando Baixe-me nesse mundão Música Aceito limite No baile de favela Só rei nos teus Super novo Eu disse que é cansante, mas não é super novo Levanta a mão no baile, quem foi sem sul de babacó Levanta a mão no baile, quem quer pôr Levanta a mão no baile, quem foi sem sul de babacó Ela nem pense mais volta pra mim por um tempo sumi esse pato mudado E com isso me tornei distante com várias ficantes sem ela do lado E agora eu passo, passo e sarro, sem contar que em várias eu taco Tik Tok relógio contando ela perdendo o tempo, tá senta no saco Tik Tok relógio contando ela perdendo o tempo, tá senta no saco Tik Tok relógio contando ela perdendo o tempo, tá senta no saco Tem tanta, nos tenta, nos tenta, nos tenta, nos tenta, nos tenta, nos tenta, nos saco Tem tanta, nos tenta, 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 nos saco E brigas e brigas são passageiras, mó saudade do que não já fez Se ficar com você foi um erro, quero errar mais uma vez E de novo eu perdoei, minha ex, minha ex, fui moleque, errei e eu sei Ela parou na posição, fez de quatro rebolando E parou na minha frente do jeito que eu tô gostando Jogo a bunda pro lado e pro outro, papai tá adorando Jogo a bunda pro lado e pro outro, papai tá adorando Vem que eu tô te macetando, vem que eu tô te macetando Vai em mim nesse bundão Cidade casada é bom, solteiro é melhor ainda A ficha não caiu que eu terminei com essa vida Ela sempre me avisou que é pra eu ficar esperto Cidade artista é muita droga e muito sexo Cidade artista é muita droga e muito sexo Ela sempre me avisou que é pra eu ficar esperto Ela sempre me avisou que é pra eu ficar esperto Ela vai quebrar meu pau no meio O GW tá tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então faz novinha, senta, pois ela tá surtadinha Então bota você, bando pau, vai cabu, você tá apertadinha Então senta você, bando pau, vem cabu, você tá apertadinha Dá uma estaladinha, dá uma estaladinha Vai cá, você tá você, bando pau, vem cabu, você tá apertadinha Fala, 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 você bora pau, vem cabu, você tá apertadinha Eu tô furgada Esse é o DJTH Size, lançando sua cor como sempre